Me dá o dinheiro aí, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, eu vou fazer a terra, pega a mim, me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí